Ter naves espaciais E aprender com jornais Para ser alguém Eu mais eu igual a ninguém Pequeno português Sonhava ser inglês Na televisão Oh, que emoção É tão triste Ser tão bom Estar mal Andar de skate um mês Camisas de xadrez A combinar com o chão Tens o mundo e os dentes mamão Fugir deste país E perseguir rubins Que ninguém encontrou Que a ninguém salvou É tão triste É tão triste Ser tão bom Estar mal O que existe É sempre É tão normal É um medo De ser só mortal Ser só mortal É tão triste É tão triste É tão triste É muito parcela